Galera, estamos aqui para mais um episódio de sonho de campeão E essa fez de ferro véia que tá aqui, ó Foi campeão da série D, tá ligado? O que eu pretendo fazer com ele? Queria muito, mano, deixar ele bonitão Pra gente vender ele Ou a gente reformar ele e deixar aqui na garagem Mas como a gente ainda não tem dinheiro disponível, tá ligado? Pretendo fazer o que? Pretendo deixar ele bonito Vamos tentar deixar ele bonito Ganhamos mais 10 mil ali por ser campeão Então, assim, juntamos 12 mais 10 mil da premiação total de ser campeão Fomos pra 22.430 Eu acho que com esses 22 mil a gente consegue deixar esse bicho bonitão, tá ligado? E vender pra pegar um outro carro pra gente tentar ir pro Copa Arrancadão da classe C agora, né? Isso, pois é, mano E eu acho que vai sobrar dinheiro Vai sobrar dinheiro Então faz favor pra gente, mano Arregaça o joinha aí Hoje a meta de likes é 1253 e meio Eu não sei como é que vocês vão bater o meio não Mas isso aí é um problema pessoal seu Tá? Deixa o joinha aí Vamos que vamos, mano Mano, o motor foi campeão desse jeito que tá aqui Todo estragado, tá ligado? Creio eu que depois que a gente dá uma mexida aqui vai ficar maneiro Eu podia ganhar mais uma, mas Senão a gente vai passar a... Ah, mano, a gente vai passar as regras que a gente vai fazer A gente só pode ser campeão com o carro uma vez só A gente foi campeão com ele Vamos dar uma mexida aqui Vou mexer na estética Eu acho que dá pra vender barato, hein, mano Dá pra vender bem Dá pra vender bem E eu vou dar uma reformada nesse motor, mano Caramba, o motor tá todo zoado, viado Você tá doido Tá? Vamos fazer o seguinte Vou restaurar as rodas As rodas tá fácil de restaurar também Suspensão tá meio zoada pra um lado O que mais que temos aqui? O diferencial Tá meio zoado também Tá meio zoado Tem que mexer em tudo, mano Vou fazer o seguinte Vamos fazer um serviço de restauração desse carro Pra ver o quanto que a gente consegue ganhar Se a gente não ganhar nada Ele fica aí mesmo na garagem É lógico que não vai Porque eu tenho pouco dinheiro, tá ligado? Vamos dar uma reformada nesse carro E ver o que que dá Partiu É çıkaria Então já está aqui Agora estamos fazendo um serviço de restauração Som do listeners E like E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. E aí galera, terminei aqui a parte toda da suspensão, vamos estar dando uma recuperação nela, porque hoje é um dia legal, um dia onde a gente vai tentar pegar e tentar fazer a restauração completa da BMW, deixar ela com cara nova e quem sabe vender ela mais cara para a gente ter um carro maneiro para ir para a classe C. É lógico que eu vou tentar fazer o possível para gastar o menos dinheiro possível, mas já percebi que o carro quanto mais destruído for e tiver um motor bacana, é o negócio que vai andar, então espera aí que a gente já vai resolver. Olha, beleza, restaurado, tudo com sucesso, vamos colocar isso aqui tudo de novo, só que antes já vou descer aqui também essa caixa de marcha, arrancar o óleo também e ver o que que pega. Porque eu vou ter que dar uma mexida nesse motor aqui também. Motorzinho bom, né véi? Motorzinho, já que estava aí, já resolveu. Eu podia muito bem montar ele para a próxima, tá ligado? Ô mano, parece que é só o cárter aqui, algumas coisas aqui da frente que está zoada no motor. Parece que o restante está tudo funcionando, que é uma beleza, mano. Então assim, vou esgotar o óleo, vamos ver, vou arrancar aquela parte de baixo ali, vamos ver se tem alguma coisa lá dentro que precisa da minha atenção. Se não precisar, eu já só troco essas partes de fora e deixo arder, beleza? Vamos ver aqui. Mano, os radiadores estão todos zero, mano. O carro está todo zeradinho, velho. Eu estou de cara com isso aqui. Vamos vender ele num precinho maneiro, tá? Tenho quase certeza. Ó, já tirei aqui. Vamos dar uma olhada no que que dá para colocar. Ó, a parte de baixo, que é o cárter no caso. Uai. Ó, o cárter fica junto com a bomba de direção, mano. Sabe não. Essa é nova. Tem uma bomba de água aqui também que está zoada. Espera aí. Esse rolamento. Alternador também está zoado. Bomba de direção hidráulica está zoada. Essa bomba de água também está precisando de um dono. Nossa, a trilha de combustível, mano. A trilha de combustível e o cárter. Tomara que se eu abrir aqui o cárter não esteja nada pôr de lá dentro. Nossa, não tem nada pôr de lá dentro. Só está gasto, mano. Mas não tem nada pôr de lá dentro, não. Não, tem um pistão aqui zoado. Poxa, um pistão zoado, mano. Só estava funcionando cinco, mas estava funcionando muito bem. Aqui dentro também tem um negócio precisando reformar. Minha ideia não é gastar dinheiro demais aqui, não. Ó, o cárter nós conserta. A bomba, o motor de arranque também. A transmissão também. O ventilador também. Alternador também. Bomba de direção hidráulica e a bomba de água também. A trilha de combustível, melhor ainda. Lá dentro ninguém vai ver. Dá para vender o carro como novo. Olha para você ver, mano. O cara... É, ué. Nossa, mano. Tem um pistão zoado. É só avisar o dono. Ó. Está rolando um negócio aí. Tem um pistão zoado aí, mas está suave. Se você mexer no motor, deve estar fumando. Mas foi campeão, tá ligado? Esse pistão deve ter acabado de quebrar depois que... Que a gente mexeu no arrancadão. Ó. Pera aí. Isso. Aí, vai ficar aparecendo novo. Não é novo. Vai ficar aparecendo. Importante é que o motor está funcionando, meu filho. O restante... Ah, Deus pertence. Três de combustível. Tem um pistão zoado. Tirando esse pistão... O motor está top. Não, eu vou vender, filho. O que quiser, vai comprar. E se você quiser comprar, fica à vontade, viu? O pistão está meio zoado. Mas está bonito. Beleza. Vou montar essa suspensão. Deixar tudo chique no último. A gente está trabalhando e tentar achar um outro carro. Vamos embora. Temos um problema na suspensão. Vou ver se eu consigo desmontar todas as ruas aqui. E a gente vai ver se... O que eu consigo fazer. Se eu consigo recuperar alguma coisa do tipo. Vou tirar essa daqui e tentar... Ixi. Não dá. Não dá, não. Não dá. Não dá, velho. Vou ter que comprar outra suspensão. Vai ter jeito, não. Vou comprar o coxinho dianteiro. As duas molas. Cadê? Pelo menos vai ter uma suspensãozinha mais era. Isso. Eu vou ter que tirar as rodas também para dar uma diamantada, né, mano? Deixar elas bonitinhas, que elas estão todas variadas. 61%. Pieleta. 64%. Mano, 64% está bom demais, mano. O carro aí que o cara vai pegar e pagar baratinho. Não é não? Campeão ainda. Aí. Vou colocar uma bucha aqui. Essas buchinhas estão todas 62%. Vou vender, não. Vou colocar elas tudo aqui. Devia que estar. Aí, ó. Nossa senhora. Esse aqui está zoado, viu, mano? Espera aí. Estou pensando aqui. Esse aqui eu vou ter que comprar. Vai ter jeitão. Terminal de direção estiver zoado também. Não, o terminal está ok. Minha caixa de direção eu mexi, filho. Está tudo ok. Tudo bonitinho. Me pega essas escarrachadas. Assim é bom demais, mano. Meu Deus. Não, esse aqui. Esse aqui não dá, não. Menos. Menos, mãe. Quase nada. Disco de freio ventilado. Aí, ó. Tem um daqui que está só o O do Borogodó, filho. Os freios 60% está bom. Dá para conseguir alguma coisinha a mais. Aí, ó. Tampinha. Como é a suspensão. Zero quilômetro que eu acabei de colocar. Eu acho que esse aqui é o carro mais remanufaturado que eu vou fazer na vida. O carro está excelente. Só tem uns probleminhas, mas está excelente. Entendeu? É, ué. O carro está faltando um abuso, mano. O carro está faltando um abuso. O carro está faltando um abuso. Beleza, mano, montei a suspensão do jeito que dava Pra gente gastar o pouco de dinheiro O mínimo de dinheiro possível Vamos arrancar as rodas aqui Tentar também deixar as bonitinhas Eu acho que vou tacar os pneus que tá aqui mesmo É, mano, é só pra gente dar uma capiada Tentar fazer um dinheiro Porque eu tô com medo de o dinheiro não dar Porque as peças desse carro De paralama é caro, tá ligado? Aí, ó, já deixou uma roda 100% Ó Já vou deixar a outra Aí, ó, mais uma Duas rodas ok E as rodas dele tá bonita, né, mano? Isso é o quê? Umas BBS? Era pra ser umas BBS, né? Mas tá bonita, mano A rodinha bonita Aí Vou botar o mesmo pneu, fi O nome disso é É manufaturar Eu acho que é, né? Eu não sei, mano O que eu tô falando Eu acho que é, né? 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 Tá bom, agora é que eu vou gastar em peça mesmo, tem que botar mais um banco ali, né mano, peraí que eu tenho um farol aqui, já dá uma remanufaturada, deixa eu ver, esse aqui tá o que, beleza, taca ali o farol, ae, tacar a lata lá de cá, o que eu tenho que comprar, isso, 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 beleza. Beleza, vamos ver como é que a nave vai ficar, nossa, vai ficar um carro lindo, mano, você tá doido, eu gastei 10 mil só em peça agora, meu parceiro, E eu nem comprei retrovisor, comprei um vidro, nossa, que carro indecente, mano, vou falar o que quiser, mas esse carro é bonito demais, já, olha, pra mim é a M4 mais bonita que tem, pra mim é o carro mais bonito que tem, mano, Comprei o para-brise? Comprei, posso comprar o retrovisor, a grade da frente, Quanto será que esse carro tá valendo? Se esse carro estiver valendo uns 60, agora eu já tô feliz, Se ele não tiver valendo uns 60, vai ficar aqui, até eu dar uma reformada nele de maneira, tem um probleminha no pistão? Tem, Aí ninguém tá contando esse problema no pistão, eu botei ele ali na garagem ali fora, aí, mano, que bicho bonito, velho, sério, tá dando dó de vender, Vou botar um óleo aqui, uai, tá faltando um negócio aqui, que eu acabei de ver, negócio besta, rapaz, faz o carro andar, aqui, ó, a caixa de margem, tá ligado? E o cardan, o cardan não, o... é o cardan, né, é o cardan não, pô, ó, buguei, viado, como é que eu, o cardan, o cardan, meu Deus do céu, que cardan, mano, O cardan fica embaixo do motor, peraí que eu vou falar o que que é agora, caixa de comando, que é a caixa de transmissão, vou colocar a caixa de transmissão, beleza, Caramba, como é que eu esqueço um negócio desse, mano, é o cardan mesmo, é o cardan, pô, o... o de baixo ele é o cárter, é o cardan, pô, tô falando certo, tá faltando o cardan, Coloquei aqui o eixo do cardan, era o cárter, esse aqui é o cárter, esse aqui é o cardan, cardan, carmaico, maico, cardan, carter, 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 maico, tá, beleza, Já fomos todos bem apresentados, agora, o que que eu vou fazer, vou ir lá na cabine de pintura, porque esse carro merece uma pinta, né, mano, uma pinta, pinta de conta, Mano, eu nem sei o que que eu coloco um carro desse, pra mim merece um laranja, velho, coração, ué, você tá doido, vai ser laranja, mano, deixa eu ver se tem alguma pintura, Ó, com medo de arrancada, né, dá pra colocar, ó, liberte, uau, que parça, ó, deixa eu ver o que mais que tem, tem nem uma faixinha, um nada, não tem não, é, vai ser em nada mesmo, assim, vai ficar desde ele, O pretão tá bonito, mano, o laranja acho que vai ficar mais goste, deixa eu ver aqui, olha, vai ser esse laranja aqui, meu mano, vai ser esse laranja, esse laranja aqui, meu patrão, aí, ó, Nossa senhora, mano, olha isso, velho, não, pode falar o que você quiser, meu parceiro, o carro pra mim tá indecente, Eu podia ter botado uns rodão? Podia, vai, mano, que carro lindo, velho, o carro bonito da miséria, pra mim esse carro é, deixa ele aí, vai, beleza, vamos ver ele se tá alinhado e balanceado, Será que ele tá o mesmo tanto agora, o cavalo, ele tá perdendo alguma coisa, peraí, aí, alinhado, que carro lindo, velho, deixa eu ver se tá ligando, Será que ele tá, se ele tivesse, se ele tiver naquela classe ainda, eu vou lá no rolê, eu vou lá no, no arrancadão com ele, só pra ver como é que ele fica bonitão, assim, mano, Eu acho que ele não tá o mesmo, não, 434 era o original, eu não tirei o pistão, então deve tá uns 300 e pouco, vamos ver, Ó, traseira do bicho, como é que desce? É, já passou, né, 362, eu acho que dá pra ir com ele ainda, se a gente tirar aquelas bobinas, quem tá perdendo 72 cavalos aí, deve ser do pistão, tá ligado? O pistão tá zoado, mano, o carro tá bonito demais, deixa eu ver quantos mil que ele vale, Olha, vale 40 mil, mas é praticamente o dinheiro que eu tenho, eu não ia ter dinheiro pra fazer mais nada nesse carro não, mano, 7 mil, eu nem sei o que que eu vou fazer com ele, sério, o carro tá bonito, não sei o que que eu faço, não tô afim de vender, Mas se eu não vender, a gente vai ter 7 mil pra montar outro carro, essa é a regra, e aí, 40 mil vale, a gente vende ou não? Acaba de arrumar aquele pistão lá, vai com ele classe C, mas eu não queria ir com o mesmo carro não, mano, quero ganhar com o mesmo carro não, Eu só queria dar nele um talento, pra galera ver como é que o bicho fica bonito, que feio não fica não, fica bonitaço, Quem sabe a gente pode ir no Copa Arrancadão, vou deixar vocês decidirem aí, beleza? Vou ficando nessa, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o joinha, se inscreve no canal, E aí, M4 tá com chavosa, velho, é nóis, valeu! Tchau, tchau!